Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com mais um vídeo de Fairbus, o nosso simulador de busão. E galera, hoje eu peguei esse ônibus aqui, ele é mais parecido com aquele busão lá da Inglaterra de dois andares, que é abertão, né? O famoso barriga de vidro, né galera? E cara, ele é bem tecnológico, tinha a opção da gente retirar o retrovisor dele e deixar com o sistema de câmera, o retrovisor fica interno. E cara, pensa, é um baita ônibus tecnológico, hein galera? Vamos fechar essa porta aqui, se liga só, deixa eu mostrar pra vocês aqui como o busão é bonito, ó. Cara, você tá é doido, o roncado dele é legalzinho, né? Tem a telinha aqui pro passageiro, ó, o cara vai sentar aqui na frente, vai ficar tranquilo, pode baixar a escotilha ali, aqui é a parte de baixo, né? Área VIP, vamos se dizer assim, e é isso, acho que só tem aquele, é esse pedacinho, área VIP mesmo. Vai, não tem como, né? Então vambora, vamos iniciar a nossa viagem, já tá tudo certo aparentemente, né? Tá tudo ok, vambora. Vamos ver se vai dar tudo certo pra nós aqui mesmo. O retrovisor com o sistema de câmera ser muito bom, cara. Muito da hora isso aqui. Muito da hora. Então beleza, vambora, vamos ver pra onde o GPS vai mandar a gente. Passar devagarzinho aqui, o ônibus tá rebaixado, mas ele vai levantar sozinho. A gente vai pra cá, né? Cuidado que o ônibus tá bem baixo mesmo, né? Vai, ó, vai segurar? Ah, é nóis, irmão, valeu. Tá boa, vambora. Olha lá. Levantou a suspensão sozinho, tecnologia é outro nível, né, meu? Tá doido, o busão é chique demais. É muito chique. E alto, cara, e ele tem uma estabilidade boa, né? Aquele homem fica sacudindo por ser alto, sabe? Meu medo é pegar uns busão alto desse aí, é isso aí, cara. Tá doido, o bicho é alto demais e parece que vai capotar, sabe? Mas esse lance dele retrair a suspensão ali sozinho, eu achei incrível isso. E o freio dele é muito sensível também. Muito sensível esse freio dele, eu achei. Então, bora, vamos ver pra onde a gente tem que ir aqui. Pegou a próxima e a gente entra, né? Ficar esperto com o limite de velocidade. Né? Porque senão agora a gente pega os motoristas aí, né? Os motoristas de plantão, os profissionais, né? Que vai subir, vai embarcar agora. Ali é profissional, aquele povo ali. A Nena é muito errada. Olha, cara, eu só trisquei no freio. Deus o livre, cara. O ônibus tá... Agora que eu preciso acelerar mesmo, ele demora pra ir, hein? Eu não sei se ele tem o sistema do Neopar, né? Drive 1, Drive 2, Drive 3. Que é tipo... Já colocar padrão, né? Pro ônibus ter uma arrancada mais potente, sabe? Boa. Direção um pouco mais pesada que eu senti. Beleza. Tô moindo, galera. Tô moindo lá na rodoviária, onde a gente encerrou o episódio passado, né? O vídeo passado aí. Vamos lá buscar os passageiros e seguir pro novo destino, não é mesmo? Confesso que esse ônibus tá me... Me confundindo um pouquinho, sabe? Tá meio esquisito aqui o assento dele, a posição. Ó o retrovisorzinho lá do outro lado. Só no sistema de câmera também. Aqui até que eu posso pisar um pô. Oxe. É, ele vai que vai, hein, pai? Ele vai que vai. Vai legal. Vamos com cautela, tranquilidade. Dentro da cidade, assim, dá umas quedinhas de FPS, né? Mas tá bom. Pelo que eu tô vendo aqui no preview, tá legal. Bom, agora a gente entra nessa mão aqui e já vamos sair na rodoviária, né? Onde o pessoal vai estar. O freio tá muito absurdo, galera. O freio tá muito sensível, cara. Já o acelerador não tem a mesma sensibilidade, sabe? Boa. Liga a seta. Até a seta cansou de ficar ligada. É, a hora que você pisa também. A hora que você passa de um certo estágio ali, ele vai que vai, hein? Parece que ele tá meio que com dificuldade ali, é na primeira, segunda, terceira marcha ali. Mas depois ele vai que vai, família. Gostar aqui certinho, bonitinho, né mesmo? Câmera de ré. Boa. Ele não tá num lugar legal ainda. Beleza. Ó, chegamos. É um ônibus. É um ônibus esquisito, meu. Vamos rebaixar a guia pro povo... Pro povo subir legalzinho no busão, né? Olha lá, ó. Tá doido. Os outros ônibus fazem isso também, tá, galera? Se eu não me engano, a mala desse aqui é atrás, né? É isso. Minha aqui é atrás mesmo. Minha aqui tem uma terceira porta. Caraca. A mala desse aí é diferenciada, né? Mas vamos lá, Xomando. Mas quem tá aí já vai subindo, tá? Eu confio mais pelo QR Code, ó lá. Não tá certo, não vai, então. QR Code eu acho que não tem erro, apesar que vendendo a passagem está erro, né, meu? Vamos ver se... Tá bem que ninguém vai pedir pra mim emitir boleto, né? Ah, emitiu, ó. Toe Loser, Toe Loser, Toe Loser. Deixa eu ver se a gente passa por esse lugar. Vamos dar uma averiguada, moça. Vamos ver se vai. É. Vamos ver se vai dar B.O. isso aí, né? Eu acho que vai dar B.O. Eu acho que aquele negócio dela não passa de onde a gente vai, galera. Tirei muito, não é minha direção, infelizmente. Tá, deixa eu vir aqui. Ó, eu fiz a venda. Ok. Cara, será que a gente vai passar nesse Toe Loser, cara? Vamos sim, tá certo. A passagem tá certa. Maravilha. Vamos fechar aqui os bagageiros. Pronto. Podemos partir, né? Tá todo mundo acomodado. Tem espaço suficiente pra todo mundo. Ó, área VIP, povo aí, ó. Área VIP, área top, meu. É, senhores, vamos partir, tá? Só deixa eu vir aqui desligar essas lâmpadas aqui. Se eu não me engano, é aqui. Essa aqui eu vou deixar só o modo leitura, tá? Só o modo leitura só. Vambora, galera. Partiu. Vamos pegar a estrada. É legal, né? Suspensão do ônibus vai sozinha, cara, ó. Massa, é muito massa isso, cara. Da hora. Pegar a rodovia agora. Cara, deve estar... Eu não sei se tá gargalando um pouco pra vocês aí, mas eu tô com dois jogos perto no computador, cara. E o outro jogo eu não posso fechar. É pra dar continuidade num vídeo que eu tô gravando. E aí, eu não sei se vai ficar legal, né? Eu acho que tá mais ou menos. E aí, família? Tá legal o vídeo? Tá de boa? Aqui dentro da cidade eu tenho que andar de boa. O problema do game aqui é os pré-carregamentos, né, meu? O pré-carregamento que é... Que é complexo. Tá, vambora. Vamos seguir na nossa viagenzinha. Desconfiou, né? Percebeu que eu não ia parar, né? Tá. Aqui tá cinquantinha ainda. 100 por hora. É isso. Agora vamos ver se, de fato, o busão é top, né, meu? Agora é só acelerar, família. Eu acho que tá tranquilo. Pra mim aqui tá tranquilo, cara. Então, assim, eu acho que na captura devia estar tranquilo também. Cara, o ônibus é... Surreal, meu. Diferente de mal, o busão, cara. Ele dá uma impressão de tá correndo muito mais, sabe? Muito além do normal. Tá, pedágio. Tá tranquilo. Vou pegar esse pedágiozinho aí. Que grande esse, hein? Grande, grande, grande. Vou pegar a pista do meio. Pronto. Bora. Acelera, meu amigo. Mas foi primeiro que eu ainda, homem. Agora tu vai precisar passar pra cá, seu bocó. O cara precisava passar pro outro lado agora. Ih, agora eu preciso ir pra cá. Puxamos, ônibocó. Vai. Apar o freio desse cara aí, você viu? Ih, eu descontornei, meu Deus do céu. Caraca, se viram uns 30 aí, né? Se eu tivesse o retrovisor alongado, eu tinha pegado a praca ali. Algo me dizia pra eu não vir com aquele retrovisor. Eu coloquei o sistema de câmera. Gostei, cara. A ambientação totalmente diferente. Achei massa. Rodovia diferenciada. Que é pare, né? Parada obrigatória. É, desculpa, meu jovem. Até passei um pouquinho ali. Porque eu me assustei quando eu vi o carro, velho. Não tava vendo ninguém. Infeliz brotou do nada. Invade um pouco o mato ali. Não tem problema, não. Antes, melhor ter passado por cima do mato ali do que ter pegado no meio fio, né? Ele eu descer e corta na hora. Raspar no meio fio. Ele é o quente do jeito que tá. Caraca, tá. O cara vendo uma pressão violenta, velho. Sabe que a entrada é saída de veículo. Tem que dar uma segurada. Bom, porque ele percebeu ali. Deu a preferência a tempo, né? Bom, se eu não me engano, eu preciso, acho que... Eu acho que eu já até passei, né? Ih, rapaz. Já até passei. Não vai ter armoço, não. Vai ter lá na frente, ó. Lá na frente vai ter um armoço, sim, pra vocês, tá? Viagem longa, hein, galera? Viagenzinha pesada de longa essa aqui, hein? Nossa, meu. A gente acabou de comer... Nem andou nada. Parece que já andou um montão, né? Fala o busão, só dá a impressão que a gente tá andando bem. É isso. Vambora. Agora é só acelerar. Ali pareceu que era mais curto, né? O negócio. A rodovia. Uma mão de ida, uma mão de... Uma mão de cada, né? Mão dupla. E de volta. Vamos lá. Agora é hora de acelerar com força, meu irmão. Achei que eu tinha acertado alguém ali atrás. Mas não. Foi só o barulho do carro vindo ali mesmo. É, essa pista aqui tá legalzinha pra correr, hein, galera? Mas a gente não passa muito a velocidade. É 110 no máximo. 103, 105. Os man chega a 110. Esses aqui não passam muita coisa, não. Parece que já é um padrão pros busão não correm mais do que isso aí, entendeu? Agora ficar atento pra gente, né? Levar esse povo pra se alimentar na próxima parada, não é mesmo? E se não, meu amigo, vai dar zebra pra nós. Parece que tem uma parte que tá em obra ali na frente. E aí vai ser uma um pouco complexa, que é depois dessa curva aqui, hein? É isso. Trecho em obras. Toma cuidado aqui. Duas mãozinhas aparentemente. Área vermelha, 70 km por hora, é o permitido. E tem um infeliz querendo passar ali comigo, ó. Mas é forgado mesmo, hein? E ó, que é pra passar, hein, galera? Agora que eu vi do outro lado ali. É o que dava pra ter ido, né? Boa, vambora. Agora sim. Agora vou mandar. Tá, já passamos o trecho em obras. Agora só tá continuidade na viagem. E aí a gente vai explorando as rodovias da Europa, aos poucos, né? Será que a gente vai pegar alguma rodovia na contramão, velho? Não é todos os lugares da Europa que é... A mão é na direita, né? Na esquerda, quer dizer. Vamos lá. Tá dando uns trancos no... Um volante, cara. A estrada parece que não tá muito boa. E aí tem outra obra aqui na frente. Tu viu o jeito que o carro pequeno entra, cara? Sabe que eu preciso de espaço pra poder fazer uma manobra dessa aí? O infeliz entra de uma vez, entendeu? Não tem como fazer uma curva fechada dessa aqui, cara. Não existe isso. Maravilha ignorante esse cara aí. E é isso. Vamos seguindo. Dois trechos em obra, hein? Se eu não me engano, acho que era três, né? Deixa eu ver aqui. A gente já... Ah, agora sim. Era dois. Era dois. Agora... Estica a chinela, meu amigo. Que agora a gente só para no restaurante. Pode acelerar. Rapaz, ó. Já tá no assoalho do carro já. O acelerador, velho. Tá no assoalho do carro. Você tá doido? Desse jogo aqui, galera. É... O único defeito que tem é que ele não é manual. Tá? Se fosse manual, seria massa demais, cara. Mas não é manual. É só automático. É D, vai embora. N, neutro e R. Só isso. Em alguns tem como você colocar a opção ali do... Isso aqui eu já vou em proposital. Agora aqui eu tenho que reduzir. É... Em alguns casos, que nem o Neopar... Neopar, acho que é esse aí o nome do ônibus. Tem a opção de você colocar até o Drive 5, né? O Drive 2, o Drive 3, o ônibus, ele tem uma arrancada melhor. No Drive 1 ele sai mais devagarzinho. Mas aí depois ele vai trocando, trocando. Como se você conseguisse sair logo de segunda, sabe? Ah, mas de segunda sai mais pesado. Pra ônibus, caminhão, carreta. Se não tiver carregado, hum... Rapaz, sai cavucando de segunda, meu amigo. A primeira é só pra dar aquele embalozinho, sabe? Tanto que o giro da primeira pra esses veículos pesados assim é muito rápido. É muito curto o giro deles. Então a primeira é só pra dar uma empurradinha. Muitas vezes quem dirige ônibus, caminhão, já tá acostumado a sair de segunda, né? E praticamente coloca a primeira. Mas quando tá muito pesado, né? O cara coloca uma primeirinha só pra dar aquele embalozinho. É muito ligeiro. Da segunda pra terceira também é outro palito. Mas a segunda já sai cantando pneu. Agora a gente tá andando legalzinho, hein, galera? Tá andando bem, hein? Vamos nadir pros parços aí, né, meu? Bom quando a rodovia é assim, né? Reta toda vida, né? E a gente pode andar de montão. Tá, tá dando umas... Tô pegando algumas imperfeições aí no... No asfalto. Tá dando uns soquinhos no volante. Essas curvas aqui agora eu tô ligeiro, fi. Tô ligeiraço. Ligeiraço. Pra não fazer caquinha nessas curvas aí, tá? Ó, já que não vem ninguém pra cá, eu já pego trocando. Ó, já vou pegar a curva trocando. Trocando de mão. Porque deve tá cheio de carro atrás de mim querendo passar. Carro pequeno. Eu deixo uma leva passar, depois eu volto de novo. Tá. Um quilômetro. KM, galera. Mil metros, né? Chegamos. É, show, mano. Aí dá aquela esticadinha, né? Você tá doido. Vamos chegar cedo, hein, galera. Tá. Vamos desligar aqui. Abrir a porta traseira, a porta dianteira. Vamos desligar o carro. E é isso. Esperar o pessoal sair pra fazer aquele lanchinho, né? Dar uma parça. Bom, o pessoal já lanchou. Tá começando a escurecer, né? Boa. Fechou legal. Deixa eu já vir aqui ligar o carro. Já deixar no jeito, né? Deixar no jeito já. Fechar a porta. Acabar com essa batalheira. Vamos lá conferir os passageiros. Um, dois. Três. Quatro. Bora subir. Alguém de lá pra cá, da dianteira? Ô, senhor. Gosta de aventura, né? Gosta de assistir a viagem, né? Parece que o lugar menos barulhento também é aqui na frente, né, meu? Na verdade, como vivendo de pouca passagem assim, pessoal, eu tenho o privilégio de escolher onde quer sentar, né? Vem que no meio do caminho a gente pegar algum passageiro solto e comprou aquele lugar, ele vai ter que sair, não é mesmo? Ó isso, galera. Fizemos a nossa paradinha aqui. Agora é... Vai sair. Tchau, obrigado. Será que a gente... Já era cinco... Deixa eu ver que hora que são agora. Cara, são seis e quarenta e cinco. Já é noite, né? Vou chegar lá pelas sete, dez, por aí. Eu acredito eu, né? Acredito eu. E agora a gente vai direto, né? Deixa eu ver aqui. É, tem umas curvas esquisitas pra gente tá fazendo, mas não tem mais parada não, tá? Não tem mais parada por agora, não. Nem entrada também. Só babora. Tá tendo telefone aí, homem. Vai ficar tocando esse telefone aí. Não é pra mim. É isso, bora acelerar. O povo já tá de barriga cheia, já ganhei o meu... A minha marmita e mais meus trintinha. Por isso que certos motoristas... Brincadeira é isso, né, velho? Caquinha que você fez aí, irmão. Brincadeira é isso, hein? Agora tu resolve andar. Ele fechou de propósito, cretino. Foi na maldade mesmo. Deixa eu sair em vergonha, rapaz. Vamos fechar esse pulzão aí logo. Agora ele vai andar. Deu uma vergonha pra ele entrar nessa pista de volta aqui. Tentar andar devagarzinho. Eu vou me manter devagar aqui. É porque tem a curva ali. Não dá pra me ultrapassar, não. Pra eu chegar na curva ali, eu tenho que frear. Travar todo mundo. Caraca. Ó as montanhas. É doido. Paisagem bonita, hein, galera? Muito lindo, cara. Lindo demais. Tá aí. Tá, mas essa curvinha aqui, pela velocidade que a gente tá aqui, acho que ela vai tranquilo. Vai entrar tranquilo essa curva aí. Sem por hora. Acho que ela vai de boa. Ela não é aquelas curvas surpresas que do nada dá uma fechada, sabe? Foi de boa. Agora essa aqui é. Essa aqui é violenta. Essa aqui é violenta. Até o carro ali já deu aquela freadinha. Vai dar um sinal, ó. Curva perigosa. Boa que na nossa direita ali não ficou ninguém. Ó, tem um carro atrás querendo passar. Vou dar passagem pra ele agora. Ah, eu assustei com esse cara da van, hein, velho. Achei que ele ia via milhão. Vai, carrinho. Fica enrolando, cozinhando o galo, meu. Mais uma curva fechada. Bem fechada, hein. Engraçado que o limite de velocidade, ele não muda nessas curvas. E deveria mudar. Tipo, atenção à frente. Curva. Reduz a velocidade. 80 por hora, 60 por hora. Por aí vai, né? Mas não, cara. Não mostra. É um táxi aquilo ali, é? Tá com o painel em cima. Tá ganhando dinheiro, infeliz, velho. Tá bom. Bora por aqui agora. Deixa quem tá atrás quer passar. Que passe, né? A gente vai dando continuidade por aqui. Já estamos quase chegando já também, galera. Pelo tanto que a gente já rodou. Já passamos pelo ponto de apoio ali, né? Deixa eu ver aqui. Ixi. Já estamos lá já, quase. Quase dentro do rolê. Tem mais essas duas curvas aqui. Que brasa. Acelerando com força. Vocês curtem, galera, o jogo assim? Curte mesmo? Então, vai no comentário agora, ó. Vou deixar. Eu não falei no começo, mas vai agora nos comentários. E comenta. Simulador de impulsão. Só pra mim saber se o pessoal tá assistindo o vídeo completo, né? Quem tá assistindo o vídeo completinho. Vambora. Simulador de impulsão. Geral comentando. Não dá pra pisar mais, não, velho? Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Ah, como vai ver as curvinhas aí na frente? Aí, eu vou tirar o pé agora, né? Olha lá. O que que a gente encontrou? Olha só, rapaz. É o pé de breque. Bonito, hein? Vai trancar os outros. E se não for ele? Aí é coincidência, né, meu? Coincidência. A curvinha é mais ou menos pesadinha aqui, ou não? É. Tiro o pé. Até sair do lugar ali, deixar pros caras. E pra mim não dá, não. Eita, o que que foi? Barulho de batida? Não bate ninguém, não, não, velho. Viagenzinha tranquilaça. Pessoal vai ficar mais uma vez surpreso pelo horário, né? É porque uma parada a gente não parou, né? A gente não parou em uma parada. Ó, o Tava. Ele foi-se embora. Trancando eu, pode? Tchau. Tchau, obrigado. É isso. Não sei se eu já passei as curvas, mas provavelmente sim, né? Essa viagem ficou longa, caramba. Bem longa. Mas agora que a gente passou as duas curvas, acho que é questão de uns... Uns quatro minutos a gente chega lá. Mais ou menos isso aí. Acho que... Vai demorar tudo isso. Quatro minutos no máximo, tá? No máximo. Vamos nessa. Vamos pisando com força, meu. Porque o acelerador a gente nem tem mais, né? Calma aí, chão, mano. Esse catarrão aí. Poxa vida, cara. Não pisa, então, homem. Você não quer deixar eu passar? Tá de perseguição, é? Ó o manzinho aí, ó. O básico. O toquinho. Não é man, não. É outra empresa. É o toco. Mano, tem a hora que foi uns barulhos de batida lá do outro lado da rodovinha, entendeu? Muito barulhinho dos caras batendo em alguma coisa. Não sei se é guardrail. Até que os caras batem em alguma coisa. Bate, bate legal. É, galera. Já estamos lá, hein? Tá chegando já, perímetro. Desculpa, 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 desculpa. Abriu três mãos agora. Agora vai embora. Você tá é doido? Quase fechei o cara ali, meu. Viajando a paisagem lá na frente. Ainda mantém a velocidade. Até que enfim, um asfalto preto, né? Não é de concreto. Isso aqui a gente acha que tem mais aderência nesse asfalto aqui. Com piche, né? De concreto, acho que não é a mesma coisa, não. Bom, aqui a gente tira o pé. E agora a gente vai desviar a rota, meu. Tava na mão certa já. Leitinho apertado, né? Apertadíssimo, cara. Boa. Ó, a paisagem ficou mais linda ainda, cara. Ficou mais top. Legal. Como disse pra vocês, né? Uns quatro minutinhos no máximo a gente chegava. Quase, tipo, já quase dentro da cidade, já. Perímetro urbano, tá bem ali à esquerda. A hora que a gente foi descer, já dava pra ver ali, ó. As construções, já. E aí, vamos? O cara trava o corredor. Tá, mais uma à direita. O cara tem que dar essa volta todinha pra entrar aqui dentro da cidade, os caras, velho. Os caras estavam lá pro lado da esquerda mesmo, as construções. Os caras fizeram um negócio bem longe mesmo, né? Pra, tipo, jogar o distrito, alguma coisa assim pra longe. Evitar caminhões pesados andando dentro das cidades, né? Negócio projetado, né, meu? É, aqui já é cinquentinha. Tem muito o que fazer aqui, não. Irei correr ou algo do tipo. Aqui já é 100. Já é 100, é. É, eu aí. 100 pra quê? Imludido demais, velho. É muita ilusão. Cidade nova, cara. Isso é bacana, porque cada cidade que a gente chega é uma... É uma rodovia diferente, construções diferentes. Simula bastante a realidade, né? Nunca fui pra Europa, mas... Por ser diferente um ambiente do outro, cara, nossa, já. Fica legal demais. Eu nunca fui, mas eu assistia bastante um cara que ele viaja a Europa de a pé, cara. Empurrando um carrinho. Matias. Cara, é massa demais, cara. Não teria coragem, mas os ambientes que ele vai, eu teria coragem de conhecer. Mas não fazer o que ele faz, velho. Você tá doido? Pegar e parar no meio do nada, dormir dentro de uma barraca. Dieta do cara é macarrão. Quem já assistiu Matias, galera? Comente aí. Matias, viajante. Acho que é Matias mesmo, né? Ó. Ainda peguei o meio fio lá, ainda. Brinca pra ver. Peguei o meio fio legal, cara. Quase lá, galera. Lembrando que aqui a gente não pode pisar tanto. É dentro da cidade que tem uma quedinha boa de FPS e na gravação não sei se vai ficar tão nítido isso pra vocês, né? Se ficar perdoe, tá, galera? Tentei fazer um método de... Hum... Eu não entro aqui, cara. Cara, passei raspando tudo ali, velho. Passei raspando tudo ali. O rodoviário é chique, meu. É diferente o negócio aqui. Ei, é muito ruim. Chegamos cedo. É, meu amigo. De graças a Deus que o motorista era eu. Ha, ha, ha. Vai chegar cedo desse jeito? Pegue suas malas e vai embora. Oh, o busão sujou dessa vez. Oh. Brotou de lama, velho. O busão, os pneus, né? Lá de lá, pelo menos. Brotou de lama. Mas é isso aí, galera. Acabei de concluir mais uma viagenzinha. Deixa eu fechar essa porta aqui. Vou fechar essa também para o ar ficar gelando lá dentro, né? Vamos apertar sair. Vamos ver aqui o que foi as caquinhas que a gente fez, né? 336 km percorrido. Tá? Um ponto de parada apenas. Anúncio reproduzido eu esqueci. Legal. É... Faz hora que eu não lembro desses anúncios, né? Regra e tal. Aqui eu bati tudo dos pontuação bacana. E... Só ali, cara. Distância violada, né? E, na verdade, foi porque aquele cara da van, meu. Mas tá bom. Conseguimos... Fazer uma viagem segura. Galera, o seguinte vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Compartilham. Se inscrevam. Você que já é inscrito no canal ativa o sininho das notificações. Fechou? Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu e até mais. Tchau, tchau.